Música A comissão de normas internas em conjunto com as comissões da pessoa com deficiência e de saúde realizaram audiência pública sobre a doença conhecida como EB, epidermólise bolhosa. No Rio, o tema ganhou grande repercussão, quando pelas redes sociais, o menino Gui, de 9 anos, acordou depois de 16 dias em coma, em um hospital da Zona Oeste do Rio. A iniciativa da mãe de enviar sugestões para a elaboração de uma lei que trate do atendimento para quem sofre dessa doença aconteceu através do aplicativo Legisla Aqui. A ferramenta está no ar há dois anos e permite que a população apresente propostas para novas legislações estaduais. Posso dizer que o programa funciona bem, fui prontamente respondida através de e-mail e essa lei veio, a segunda fase, que foi para a gente montar o corpo da lei como foi hoje a audiência pública e essa lei vai ser de suma importância para os pacientes com epidermólise bolhosa e ver a moção de todos os deputados envolvidos, a casa envolvida, a sensibilidade com a doença e com os portadores está sendo de suma importância porque não são mais somente lesões, são pacientes por trás dessas lesões que agora estão ganhando notoriedade e estão ganhando aquela visão da necessidade deles em torno de curativos, de suplementos, de uma equipe multidisciplinar que possa auxiliá-los no decorrer da vidinha deles. Os cuidados de quem tem essa doença são inúmeros. Os curativos, as pessoas especializadas no tratamento, remédios e alimentação são muito caros. Tudo porque a epidermólise bolhosa retira as energias do paciente, que são consumidas pelas feridas na pele. Com isso, o corpo humano fica fraco e o paciente tem que superar as dores e o momento psicológico, que é muito desgastante. É uma luta diária, né? Porque os curativos são muito intensos, são muito dolorosos e a gente acaba cada curativo com o coração dilacerado. Mas eu posso dizer que esses pacientes são diferenciados. O Gui, vou tirar pelo Gui, a cada troca de curativo ele pode sofrer, ele pode sentir dor. Na hora que acaba o curativo, ele começa a falar e agir como se nada tivesse acontecido ali há 10 minutos atrás. Então eles tiram uma força deles que acaba nos dando força. Então essa motivação dele é que me faz seguir em frente. São 9 anos cuidando de lesões e eu posso dizer com toda certeza que é ele quem me dá força para isso. O Legisla Aqui tem um canal de diálogo com a LERJ para que as pessoas enviem sugestões. Foi através dele que veio a ideia Legislativa 73. O programa Legisla Aqui é um programa de valorização da participação popular. Hoje, inclusive, essa audiência pública trouxe a população para apoiar a ideia do projeto tanto da pensão para os parentes ou para os pacientes, como também do tratamento do Estado poder oferecer a essas pessoas um tratamento digno. Hoje, através dessa questão, através dessa iniciativa, a gente vai conseguir transformar esta ideia no projeto de lei. Foi muito importante e a gente convida todos aqueles que quiserem utilizar o Legisla Aqui como uma central de ideias para que nós possamos também fazer com que outras proposituras passem a se tornar também leis dentro do nosso Estado do Rio. A ideia Legislativa tem como objetivo a criação de um projeto de lei para conceder pensão especial aos responsáveis legais dos pacientes com a doença e implementar um programa estadual de assistência especializada na rede pública. Durante a reunião, várias foram as sugestões, como ter um orçamento especial para que a lei seja cumprida, capacitação de profissionais e que haja um mapeamento genético durante a gestão e no decorrer da vida, porque muitas vezes a doença se manifesta depois do nascimento. Além disso, também foi proposto que depois do diagnóstico seja dado um prazo máximo para o tratamento e que uma câmara técnica seja criada com especialistas na área. Os profissionais de saúde estejam cada vez mais capacitados para atender com os melhores equipamentos possíveis essa população, essas pessoas que hoje passam por essa enfermidade, que merecem, como eu disse, um cuidado especial. Não são adesivos nem curativos comuns. As pessoas precisam, de fato, ter conhecimento de quais são os melhores curativos para o melhor tratamento e qualidade de vida dessas pessoas. Então, esse programa também vai atuar nesse sentido, para trazer informação e conhecimento aos profissionais de saúde. Durante a audiência pública, o deputado Rodrigo Amorim, que preside também a CCJ, designou como relator do projeto que vai tratar do tema o deputado Fred Pacheco, que acolheu as sugestões e dará um parecer na reunião de quarta-feira. A ideia é que o assunto possa ir a plenário na semana que vem. Foi sugerido ainda que o projeto estabeleça no calendário estadual o dia 25 de outubro, como a data para a conscientização sobre a doença. O presidente da Alerje, deputado Rodrigo Bacelar, autorizou que o Palácio Tiradentes seja iluminado com borboletas, símbolo de quem tem a epidermólise bolhosa. O Palácio é revitalizado, o Palácio hoje recebe a população e hoje o Palácio é utilizado para homenagear essas datas. E nada mais justo que depois de uma audiência pública tão prestigiada e com tanta demanda, a gente pudesse fazer esse gesto. Consultei o presidente Rodrigo Bacelar, que prontamente autorizou. E no dia 25 de outubro, então, teremos as borboletas na fachada do Palácio Tiradentes. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti